O Agricultura BR traz agora mais destaques a respeito do levantamento de safra apresentado pela consultoria Celeris nesta última terça-feira. Em torno das expectativas de exportação, Celeris adiantou 1 milhão de toneladas a mais de soja a ser embarcadas entre julho e agosto. Veja só que sobe o posicionamento de Celeris. Em agosto, chegando a 73 milhões de toneladas, eram 72 milhões de toneladas estimadas no último mês de julho, de acordo com a empresa de consultoria. É uma das menores entre todas as empresas privadas essa estimativa. Celeris mostrou ainda que houve uma elevação nos últimos 10 anos de mais de 60% nos embarques de soja do Brasil. É o que nós vemos agora. Você tem aqui soja e o que acontecia na campanha 18-19. Você vê que é 73 milhões de toneladas agora e foram 28 milhões e 560 mil toneladas na temporada 2008-2009. Destaque agora para a Agricultura BR fica por conta do fator de produção. A Agricultura BR mostra agora quais são essas estimativas. Você tem aqui resgatado agora 118 milhões e 800 mil toneladas. Celeris corrigiu ligeiramente para baixo aqui a sua expectativa de produção no Brasil. O último gráfico que eu destaco fica por conta dos estoques. Vamos saber como é que são os estoques de acordo com Celeris porque são baixos. Você vê aqui agosto trazendo uma expectativa de 1 milhão e 620 mil. Em julho eram 2 milhões e 650 mil toneladas de soja na expectativa de estoque. Sabe por quê? Porque está se exportando e se consumindo muito mais.